O edital do concurso foi publicado no dia 20 de março no portal do núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná, o FPR, responsável pela organização do concurso. As vagas serão regionalizadas no estado e é para a contratação de novos soldados para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Os interessados podem consultar o edital no link portal.enc.ufpr.br.portal.nc. As inscrições abrem em 1º de abril e seguem até o dia 4 de maio. Custa R$ 100. Temos aberto 2 mil vagas para o Polícia Militar e 400 para o Corpo de Bombeiros. O 5º comando regional, que pertence à região oeste e sudoeste do estado, a princípio são 245 vagas e mais 100 para o bombeiro, para a mesma região. Então, convidamos a população, as pessoas que têm interesse em se inscrever para a Polícia Militar, fazer parte da corporação, que se inscreva. Após a aprovação nas etapas, o candidato segue para a formação, que deve durar cerca de um ano. E durante este período, o soldado receberá bolsa auxílio. Quem vier para o Terceiro Batalhão vai fazer o curso aqui, a escola de formação será feita aqui, onde essa pessoa já vai proferir o provento durante este curso de R$ 1.933,00, durante este um ano de curso, que é seis meses de aulas teóricas e seis meses de aulas práticas. E depois, incorporando e conseguindo ser aprovado na escola de formação, vai oferir um salário de soldado de primeira classe que chega quase a R$ 5.000,00. Então, não é só pela questão financeira, não é só pela questão de ajudar a população, mas é uma carreira digna e gratificante de fazer parte. Atenção para a idade. A limitação é de 30 anos no primeiro dia de inscrição para o concurso. Então, se for no dia 1º de abril, quem tiver 30 anos até aquela idade pode se inscrever. As outras informações estão decorrentes do edital, que está já divulgado na internet, que daí tem os outros testes que serão aplicados, testes físicos, psicológicos, é feita uma avaliação da vida pessoal dessa pessoa, a vida social dela, é feito um levantamento sobre isso. E nós temos aí a questão de que todos os testes são aplicados durante este período. A prova de conhecimentos está prevista para o dia 28 de junho. Às 13 horas, em várias cidades do estado, no sudoeste do Paraná, será em Francisco Beltrão. É importante que os candidatos fiquem atentos às datas da prova de conhecimento e das demais etapas do concurso previstas no edital.